Papo, 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 papo Trapadas solteiras, que é tudo baladeira Vem pro baile em Cuiabá, se tu tá de vapeira Não precisa ter medo de vir pro baile sozinha A trofa de Cuiabá, te envolve na puta Aí é tufe, tufe, pofe, pofe, vapo, vapo o dia inteiro Finge que a minha língua é piscizinho do teu grelor É tufe, tufe, pofe, pofe, vapo, vapo o dia inteiro Chama que elas vem fazer o baile de pudeiro Tufe, tufe, pofe, pofe, vapo, vapo o dia inteiro Finge que a minha língua é piscizinho do teu grelor É tufe, tufe, pofe, pofe, vapo, vapo o dia inteiro Chama que elas vem fazer o baile de pudeiro Tufe, tufe, pofe, pofe, vapo, vapo o dia inteiro Finge que a minha língua é piscizinho do teu grelor É tufe, tufe, pofe, pofe, vapo o dia inteiro Finge que a minha língua é piscizinho do teu grelor É tufe, tufe, pofe, pofe, vapo o dia inteiro Chama que elas vem fazer o baile de pudeiro Tufe, tufe, pofe, pofe, vapo, vapo o dia inteiro Finge que a minha língua é piscizinho do teu grelor É tufe, tufe, pofe, pofe, vapo, vapo o dia inteiro Chama que elas vem fazer o baile de pudeiro